Vambora, Cold Fear! Jogo antigo de terrorzinho. Tá numa vibe aí, Resident Evil. Que se passa num navio cargueiro, baleeiro, sei lá, tá? Esse jogo, eu já falei dele várias vezes que eu tinha um problema com ele, tá? Posso falar de novo meu problema? Esse jogo me deixava tonto quando eu jogava. Eu não sei se o Alan de 30... Eu não sei se o Alan mais velho vai ficar tonto ainda. Eu acho que é por causa que o barco fica balengando, mano. Daí eu ficava tonto jogando esse jogo, velho, tá ligado? Mas eu espero que agora não fique, né? Ó, já tô tonto com essa porra balengando no fundo. Para com essa porra, cara. Porra, brincadeira, mano. Para de balengar o barco, velho. Né? Na moral... Mas enfim, esse jogo é bem... Eu acho que umas 5 horas aí nós termina, se eu for competente, né? Mas... Mas enfim, esse jogo é bom, tá? É um jogo... Ele não é tão conhecido, mas é conhecido sim, Code Fear, né? Mas enfim. 2.560 por zero? Não, tá bugado. E eu testei, gente, ó. Nas cutscenes, a legenda fica do tamanho de um piruzinho assim, ó, tá? Mas existe a legenda, tá? Mas no jogo a legenda é grande, tá bom? Então só avisando aí, tá? Pra quem, né? Até o final dessa live ele vomita... Vambora, novo jogo... Cara, eu vou no normal, tá? Porque hoje eu tomei o casual. Eu não tô afim de passar dificuldade pros jovens ficarem me xingando, mano. Né? Extremo não dá, ó. Pra ser desbloqueado, tá? Extremo não dá. Extremo não dá. Extremo não dá. Extremo não dá. Tá? Extremo não dá. Gente, já vai ser difícil eu não vomitar nesse jogo. Então eu vou no normal. Eu vou no difícil, foda-se. Toma no cú, mano. O cara é muito burro, né? Ó, parece a missão do COD-4. Nossa, eu tomei a legenda! É só nas cutscene que a legenda é mini, tá? Dá um zoom aí, mano. Nossa, a equipe Alpha vai de base pra caralho. Kenneth Marcus, avancem em dois. Eu vou ler a legenda pra vocês, porque tá muito pequeno. Alguém ouviu isso? Negativo. Algo lá fora. Hum, tinha mesmo. Tinha mesmo. Vamos, continue. Maldição, Hernandes. Fale comigo. O que aconteceu? Não ouço nada aqui. Marcus. Law. Você ouviu? Marcos, Law. Podem me ouvir? Vamos, alguém? Responda. Alguém convida aí? Responda. Tem ninguém com vida, Marcos. Demande outro recurso rápido. Qualquer coisa que tivermos. Nem eu li o que ele falou. Toma. Sim, sim, estou escutando. Aqui é o USS Ravenwood. Chegamos perto do barco. E agora daremos início com a patrulha. Câmbio e desligo. É o Leon. O Esker? Caralho, é o Esker? De que ano é esse jogo? Pô, irmão, esse jogo é do Play 2. Agora alguém pesquisa o ano aí, que eu não fiz essa pesquisa do ano. Aí, agora a gente ainda... 2005? Hansen. Tá tonto? Ainda não, calma. Ainda não, mas a gente tem que sair... Ah, eu tô ficando tonto. Tô ficando com ânsito de vômito, meu Deus. Uma nota sobre conservação de munição. Ordem geral 16. Devido ao abastecimento irregular da plataforma, devemos conservar nossas munições e kits médicos o máximo possível. Assim sendo, o treinamento com munições está suspenso até novas ordens. Numa situação de combate, é vital que todos os soldados olhem para os seus companheiros baleados como potenciais pontos de munição ou kits. Ah, tá me ensinando a... Poxa. Tá me ensinando a lutear, né? Ainda pensando na economia, use as buscas corporais quando for realmente necessário. Use a coranha do seu fuzil em situação de combate corporais. Isso lhe permitiria ganhar a distância necessária para ajustar a mira. Alguns seus adversários tentarão te imobilizar. Não adianta esvalizar seus pinhos. Ataque-os para se libertar e atire a queima-roupa. Anishenko. Tá. Tá, legal que você joga a câmera assim, mas quando você mira ele fica em... Over the shoulder. Tá, não, não tô tanto não, gente. Nada pra botar a mira... Oxi, o que que o meu mouse virou? Calma aí, tem que subir aqui. Tem o que ali no... Aqui, ó, onde tá esse smoke aqui. Esse flare. E aí, parceiro? Foi de óbito? Munição pra pistola, nice. Cabine do conve... Ai, que susto! Tô sobrecarregado com essa munição. É? Tá, agora você vai se perguntar... Tá, o bicho ali só foi embora, né? Vou ter que tomar um de piroca pra passar a dor de cabeça. Gente, eu tô quase vomitando. Eu preciso aguentar 5 horas desse jogo. A gente vai terminá-lo. Tá. Convés não para de girar. Era um passo errado e eu estou fora do barco. Acho que é pra cá, né? Ai, eu tô mudando, mano! Tô meio abalengado na cara. Poxa, é o soldado. Hum, que foi de óbito. Será que eu passo aqui? Ver as instruções do barco. Tão muito do meu russo e eu ainda não lembro. Hã? Trancada por um sistema eletrônico. Calma, tem que quebrar essa porra aqui. Nice. Nice. Agora melhorou. Estamos dentro do barco, mano. Tô pronto pro Brasil. Não aguenta a imersão. Cara, mas é muita imersão vomitar em casa, né? Vem, Nilva, vem. Caralho, eu quase morri, mano. Era só até atirar no barro ali. Como é que dá... Como é que eu bato no cara... Ah, tá aí. Tá. Sistema de extintores. Criativo. Tá, liberou um papelzinho ali. Tem aqui. Munição pra pistola. Ô, louco, não tem nada. Ah, tem um caminho aqui. Ah, tem um kitezão aqui. Nice. Ó, a cabecinha do bicho. Curativo. Ah, ele se cura automático quando você pega curativo. Mano, meu mouse tá com um clique ruim. É o Lambisomem. Não é, mano. Vê o que que tem aqui. Entra em todas as portas, né, mano? O que? Que porra. É outra porra. Aí, se Drexler... Será que ele lê? Leio. Lógico que eu leio. Como é que eu recarrega a pistola? Tô sem bala. R, R, R. Ah, eu tenho que dar tiro pra recarregar. Não dá pra recarregar manualmente? Ah, onde é que apagou o fogo? Eu tenho que encontrar o código. Ah, eu tenho que encontrar um código pra abrir ali, tá? Ai, caralho. O que é isso, velho? Eu tô procurando no corpo? Nada. Oh, mano. Tá em choque? Mano, meu mouse tá com um defeito no clique, eu acho, mano. Por isso que eu tô perdendo no Dota. Como é que sai desse lugar, mano? Ah, isso é a porta? Gente, eu não tô achando a porta, mano. Isso é a porta? Eu perdi a porta. Eu perdi a porta. Eu perdi a porta. Cara, isso não é a porta? Por que que não abre? Ah. Pô, a porta é difícil de abrir. Tá, calma. De onde que eu vim? Ah, acho que aqui tava pegando fogo. Eu vim aqui já? Não. Drake, cadê a porta? Aqui, abre. Parece que tem munição aqui, né? Nossa, todo mundo morto, mano. Osta. O que é isso aqui? Uma nota sobre o arsenal. Cadê o arsenal? O mar dentro do arsenal é terminantemente proibido. Ali estão armazenando todos os tipos de munição e algumas são particularmente instáveis. Além disso, em nosso meio há uma alta probabilidade de corrosão, o que torna o manuseio da munição muito mais delicado do que o normal. Lembramos que as nossas instalações para lidar com ferimentos graves são extremamente limitadas. Não, fica tranquilo, gente. Eu não vou fumar, não, mano. Ah, mas eu tô em munição infinita aqui no armazém? No munição zero? Não, fica tranquilo. Eu não vou fumar aqui, não. Eu acho. Opa. Ah, era aqui que tava o bagulho. Uma nota sobre caixas elétricas. Cabo ilegai. Causa da morte. Eletrocução. De acordo com testemunhas, o cabo legai tinha extraviado o seu tempo de chave eletrônica de pantão. Incapaz de alcançar seu cargo oficial, ele prontamente atiou fogo na caixa de controle elétrico na porta 114, fazendo-a explodir. A afiação exposta posteriormente, entrou em contato com uma poça d'água no chão. A porta se abriu, porém o cabo foi eletrocutado. O caso foi encerrado. Cara, eu tô perdido, velho. Esse barco é muito grande, velho. Chave eletrônica. Chave eletrônica. A gente vai precisar de uma chave eletrônica. O que é isso aqui? Nada. Uma página da agenda de Yusupov. Como é que eu já leio a página do Yusupov? Deixa eu ler agora, né? Porque senão eu vou esquecer. Nosso primeiro encontro com as criaturas que hoje chamamos de exocelos veio aproximadamente dois meses após o início da perfuração da plataforma petrolífera Estrela de Chacalim. Na verdade, eu já estava familiarizado com essa plataforma. Estávamos habituados a usá-la como um porto de escala quando patrulhávamos essas águas hostis. E eu estava determinado que seria novamente implantado com uma parte de nossas operações internacionais. Me perdi. Embora a perfuração efetivamente tenha parado alguns anos atrás, não foi porque não era lucrativo ser cedilha. Muito pelo contrário. Ser cedilha, o motivo é porque as peças de reposição muitas vezes necessariamente nunca foram simplesmente entregues. Os parceiros privados dos russos se cansaram de todo o assunto. Tudo o que eu tinha a fazer, eles esperaram um par de anos para recomprá-lo da sucata. Em primeiro lugar, o cartel era cético sobre o sucesso da nova operação. Puta que pariu, hein, parceiro? Que diarião, hein? E eu mesmo fiz os investimentos necessários para a sua retomada. A fonte interferidora de comunicação cujos planos nos foram fornecidos por Sergei Altarian, um dos antigos cérebros do Exército Vermelho, era extraordinariamente eficaz. Para os ouvidos que escutavam da terra e do espaço, não havia nada mais do que águas salgadas e alguns icebergs. Durante os primeiros 25 dias, a perfuração foi concluída com êxito, como esperado. E então, apesar dos nossos sonares confirmarem a presença de uma enorme reserva de petróleo, a pressão começou a cair. Cê cedilha. De repente, surgiram uma dezena de exocelos. Anishenko e seus homens tiveram grande dificuldade em extirpá-los. Dois dias depois, percebemos mais espécies ratistejando as colunas da plataforma. Imediatamente, ordenei Anishenko capturar alguns deles. Foi quando eu assisti a minha primeira contaminação. Ué, aqui dá para se curar, hein? Mas eu estou full já. Ah, deve dar para se curar ali. Ah, não, mas eu estou full, estou safe. Gente, estou preso no jogo já, mano. É muito feio usar um tutorial para acabar rápido. Ah, não, dá para descer aqui, relaxa. Caralho, olha essa água. A porra vai reviver para caralho, né? Nada a ver. Ah, chave do convé superior. Nice. Nada de útil. Nossa! Ai! Caralho! Filha da puta! Você está vivo, irmão? Que susto, mano. Nem lembro o que eu ia falar, velho. Ah, estou de uma maçaneta. Tá, vamos subir lá então e botar essa alavanca, velho. A gente precisa tirar a água, senão a gente vai se eletrocutar igual o Chebyshenko, mano. Ah, onde é que era a porta trancada aqui que eu não lembro? Gente, eu tenho amnésia. Eu não lembro onde é que era a porta trancada. Não tinha uma porta trancada em algum lugar? É do convé superior. Era aqui? Ah, era aqui. Eu acho que aqui eu estou no convé superior, né? Calibriar para o 7. Salve, Alan. Salve. Não, não foi o Chebyshenko que morreu do trocutado, não. Foi o... Deixa eu ver quem morreu do trocutado. Foi o cabo ilegal, hein, mano. Nossa, trancamos. Nice. Uou. Dá para ler o que está escrito na parede se eu mirar? Ah, dá. Alojamento da tripulação. Maravilha. Eu ouvi tiro. Quer outra? Quer outra, porra? Caralho, que jogo bom. É uma bala na cabeça e os caras morrem, velho. Cozinhas. Missão para a pistola. Geralmente é assim. Tem que ser assim, né? Mas... Nossa, deixaram o fogo ligado ainda. Que perigo, mano. Ai! Caralho, cara. Ó. Toma aí, gente. Eu quero mudar meu... Porra, não dá para mudar? Eu quero mudar meus controles. Porque é shift para... Shift e mira. Assim, espaço corre. Eu queria inverter. Ah, não. Eu não quero ficar aqui, não, que eu vou vomitar. Eu tomei tiro? Tá, aqui eu preciso... Oxe, burro. Caralho, o cara me deu dano ainda, esse safado. O que é que tá escrito aqui? Ponte, sala de rádio. Qual que é o meu objetivo? Ele deve estar no converse da... Ah, eu tenho que ir para o converse da frente, mano. Onde que é o converse da frente? Tu tem motion sickness? Irão a 1? Não sei, cara. Esse jogo me deixa meio... Meio grog. Acho que foi um dos únicos jogos que eu fiquei assim, mano. Estou trancado. Deixa eu ver o que tinha no fogo ali. Cara, mas até agora eu não estou vomitando. Então, já é um progresso, velho. Alojamento da tripulação. Aqui foi onde eu entrei? Ah, eu dei a volta. Ah, vamos ter que ir lá por fora, então, né? Peraí o corpo do humano, pegou fogo, né? Ah, eu tenho que ir na ponte da frente. Eu tomei bala aqui ou eu estou maluco? Eu estou maluco. Cara, deve ser aqui em cima, né? Irmão, onde é que eu estou indo? Eu acho que não é aqui, definitivamente. Cara, definitivamente não é aqui, cara. Convés é a ponta da frente? Mas onde que é a frente do barco, mano? É que eu estou voltando. Caralho, agora que eu vi que eu tenho estamina no jogo. Eu não consigo ficar correndo infinito. Ó, deixa eu ler o que está escrito aqui, ó. Aqui está escrito... Abrigo. Abrigo deve ser... Caralho, irmão! Caminho errado! Qual que é o certo, então, meu parceiro? Bom, se ele não falou que esse é o errado, então esse é o certo. Ainda bem que ele me deu um backseat insano, né? Às vezes, maybe, maybe. O que está escrito aqui? Alojamento do capitão. Acho que é isso, hein? Ah, vai te tomar no cu, cara. Gente, estou preso no jogo. Isso parece que é o errado caminho. Ai, tem um corpo aqui, calma. Não tem a arma adequada para essas munições. Cara, onde o next stage tem que colar, então, velho? Mano, está tudo trancado nesse barco, cara. É F que recarrega a arma? Caralho, é F, mano. Por que eu não consigo ver os comandos de dentro do jogo? Tá ligado? Tipo, eu tenho que sair do jogo para ver. Eu não vou fazer isso. Gente, eu me perdi. É natural se perder nessa parte? Já fui na cozinha. Opa, que eu não tinha ido. Parceiro, fala comigo. Você é do bem? Ai, caralho! Esse não é do bem! Calma, cara! Porra! Parceiro! Irmão, eu vou acabar com o seu so... Eu vou acabar com o seu sofrimento, tá? Tamo junto. Nada de útil. Tá bom, fizemos progresso. Achamos um banheirão. Insano. O armário abre? Não. Esse ralo, tem algum item? Não. Pô, ó o sangue do cara escorrendo pro ralo, mano. Insano ou não? Ó o sangue do cara escorrendo pro ralo. 2005, né, velho? Corre, irmão. Vou ainda abrir para os 18. Gente, eu vou precisar de um backseat gamer. Calma! Ah, mano, vai tomar no cu! Tudo trancado, cara. Cara, aquela janela parece ser muito entrável, mano. Ela é até mais clara, tá? Cusinha, eu já fui, né? Cara, deixa a rastro de sangue quando você pisa no sangue, mano. Ah, cozinha eu já fui. Eu já fui em todo lugar, mano. Ele tá olhando pra cima. Quando ele olha pro lugar é porque dá pra interagir. Ah lá, tá vendo? Ele tá olhando ali pra cima, ó. Por que que ele tá olhando ali pra cima? Ah, acho que é à toa, né? Cara, gente, eu me perdi, cara. Qual que é o meu objetivo? Ele deve estar no convés da... Convés da frente. Onde que é um convés da frente, velho? Que lugar que é esse aqui? Pira ali, parceiro. Ah, aqui é a ponte. É na frente? Então, mas onde que é a frente? Tem um monte de munição aqui, de arma insana. Então, ainda preciso de uma alavanca pra porta lá de baixo. Ali é a frente do barco? Cara, não é aqui. Acho que eu vou ter que voltar tudo, velho. Cara, tô preso no jogo. Eu não tô acreditando nisso, velho. Na moral. Ó, a gente vem aqui. Eu vou voltar tudo. Vou voltar tudo, mano. É que eu não sei voltar tudo. Só um minuto. É aqui. Meu jogo bugou e tá 2 FPS. Gente, meu jogo bugou e tá travado, mano. Por que que tá tudo dando errado, mano? Eu odeio jogar jogo velho. Botou o mod só pra arrumar resolução. Se eu me lembro, foi só isso. Arrumou, era só naquela parte. Ó, convés principal. Eu preciso ir pro convés da frente. Convés inferior. Não, eu preciso do convés fronterior. Calma, eu tô preso aqui dentro? Não foi dali que eu entrei? Meu Deus, eu tô preso aqui dentro. Tá, então o meu objetivo é aqui dentro. Quer dizer, pode ser lá fora, mas... Eu não peguei nenhum código, não, né? Não. Gente, eu tô preso no jogo. Na frente da cozinha? Mas aqui vai pra fora, parceiro. Aí, ó. Calma. Ai, é onde eu tomei tiro mesmo. Calma. Eu lembro daqui. Cara, foi erro técnico. Uma bala. Duas balas. Ah, gente, para, para, para. Eu tinha entrado ali, velho. Nossa, eu perdi 10 minutos da minha gameplay aqui à toa, velho. Tudo queimado. Tem sorte. Cara, acho que o Alan velho não fica mais tonto, não, hein? Que que é isso? Que que é isso? Mira! Quer outra porra? Ah, fizemos progresso, mano. Já vai voltar ali, ó. Dormitório. Nice, nice, nice. Tá no mouse? Tô. Não diria que é uma das melhores experiências que eu já tive com o mouse, tá? Uma página da agenda do Dr. Kansky. Deixa eu ler. Anotações sobre a infecção de exocélulos. Infectamos deliberadamente e observamos mais de 300 sujeitos, que incluem cães, macacos, orcas e seres humanos. Esses sujeitos foram colocados sob vigilância biométrica e às vezes secados para observar com precisão o crescimento do exocélulo integrado. O objetivo é aprender a controlar o processo. Infecção e transformação. O tempo de demora para o indivíduo infectado sofrer mutações depende de dois fatores. O tempo que o exocélulo demora para desenvolver um rebento e chega até o cérebro da vítima e a resistência natural do organismo infectado. Quando o exocélulo penetra na pele, a transformação é inevitável. Não há nenhuma imunidade. O tempo até a mutação varia de 5 a 30 minutos, a menos que se aplique um antídoto. Não há forma de definir o tempo em que um indivíduo em particular dispõe até que comece a transformação. Comece com o C.C.D. Portanto, qualquer indivíduo infectado com o exocélulo deveria receber o antídoto quanto antes. Se não for possível, deveria morrer com um disparo na cabeça como método preventivo para evitar que se converta em um receptor ativo. Se o antídoto não estiver disponível, é imprescindível destruir o cérebro do receptor. E quando me refiro a destruir, é para prevenir, prevenir, prevenir que qualquer... Cara, que legenda é essa, hein? Que qualquer sujeito converta sem receptor ativo e potencialmente contaminante. De fato, o exocélulo parece reanimar um cérebro qunicamente morto vários dias atrás. Cara, nem o básico do português aqui, mano. Cara, acho que eu não... Ah, agora eu entendi. Teu cu. Mata antes que ele se transforme. Vou atirar nos outros. Ah, que acabou, irmão. Vai todo mundo de base. Munição para pistola. Agora eu entendi porque eu achei que o meu mouse estava bugado, porque se você clica, você não precisa segurar o mouse. Eu estava segurando e às vezes dava duplo clique. Aqui, o capitão. Lansing. Oh, mano. Decidilha. Caralho, arrancaram os braços do Lansing, mano. Tá, a gente tem o código de alguma coisa. Encontre a sala... De rádio. Tá, eu já encontrei a sala de rádio. Oh, louco, tem dois... Oh, louco! Messi, ajude-se. Santos! Sai, porra! Para de se mexer, desgraça! Porra, irmão! Por que ele pediu ajuda para o Messi? Obviamente. Obviamente. Tá, a sala de rádio, pelo menos, eu sei onde é, lá em cima. Ah, eu gostaria de salvar, sim. Porra, óbvio. Ah, é aqui que salva o jogo, então. Ah, não! Uou! Uou! Ó, parceiro, eu vou resolver aqui. Tamo junto, parca! Ué! Vai ajudar meu brother, mano! O cara virou em mim, mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não, não! O barco não cai, não escorrega! Ó, tem um... Arpão de baleia. Não cai, por favor. Cara, eu vi um item brilhando ali. Ah, não, era a luz só. Ah, onda! Caralho, eu vi nebrir a plus 32. É de Maria, brir a plus 34. Tá, tá aqui. O bom é que o cara dá backseat pra mim, né? A sala de rádio é aqui, essa eu lembro. Ué, cara! Que cartão magnético, meu parceiro! Eu tenho que encontrar a e-chave de acesso da passarela. Ah, mano, cartão! Onde que eu vou achar cartão, parça? Cara, eu vou voltar lá, porque eu já andei tudo aqui. Oh! Ó, ó, ó! Uma nota sobre barris. Deixa eu ler. Próximamente vai falar que... Há padrões para armazenamento de explosivos químicos. Não estão sendo seguidos. Nem o nosso estabelecimento... Nem o nosso abastecimento de navios, nem sobre a plataforma de perspicuração em si. Eu mesmo vi barris que não estavam amarrados. Peço que você exerça sua autoridade pra resolver essa situação. Sei que esses barris podem ser extremamente eficazes contra os nossos inimigos. Portanto, mesmo que isso significa usá-los como armas, prefiro decidir sobre suas posições com você. Eu vou assegurar que os meus homens usam sabiamente. Ashchenko. Ah, calma aí, mano. Eu preciso achar agora um... Deve ter um outro caminho aqui pra baixo. Eu fui ali... Eu vi que tem uma porta aqui. Será que é intrável? É, é intrável. Nice. Não, não! Sai cá! Sai, porra! Meu Deus, tô com um de vida, mano. Tá bem que o bicho tinha um curativo. Pô, alguém tem um cartão de crédito aí? Ai! Não, 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 não! Já toma você também, irmão. Tem alguém atrás de mim! Vira, rápido! Não! Não, cara! Você se curou! Porra! Cara! Mano, de onde esse cara veio? Desaparecido em ação. Mano, de onde esse cara veio, cara? Não é o tutorial de spray, hein, mano? Essa pistola demora três meses... Ah, voltou tudo! Ah, essa pistola demora três meses pra atirar, mano. Para! Ainda mais num barco em movimento, pô. Meu Deus, tá caindo o barco? Não! Ai, minha vida! Tô meio enjoado. Eu tô quase vomitando. Ah, mano, eu não vou cair no tutorial de spray do David Jones. Quem que veio por trás de mim, mano? Você já toma aí pra ficar esperto. Cadê teu parceiro? Sei lá, mano. Você não tem um cartão de crédito aí, não? Ah, gente. Não temos um cartão, mano. Ou seja, não era aqui. Que isso? É dano por Wi-Fi, cara? A câmera fica balengando pros lados. Por isso dá enjoo. É, irmão. É foda, mano. Eu tô gorfante, tipo, já. Toma! Tem alguém do meu lado? Não. Não. Ah, esse munição pra pista. Oh, tem que ser aqui que tem o cartão de crédito, mano. Tem que ser aqui. Um AK-40 é foda-se. Calma, 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 calma. Desativa o monstro primeiro que eu não sei trocar de arma. Meu FPS bugou e ficou zero. Volta, volta, volta. Que agora você tá de AK. Meu Deus do céu. É a pior arma que eu já tive o desprazer de usar nos jogos. Dois FPS? É, esse jogo dá umas bugadas às vezes, mano. Uma nota sobre extintores de incêndio. Deixa eu ler sobre os extintores. Todos os soldados devem ser extremamente cautelosos se trocarem tiros em salas contendo extintores de incêndio. Esses dispositivos contêm gás altamente comprido que pode causar explosões. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu consigo pegar as balas de AK, né? Cara, eu tô sem vida, mano. Calma, parceiro. Tem que atirar em next stage a lanzoca. Calma, aqui é o começo do jogo. Converse principal. Achei a va... Ih, caralho, Nilba. Toma, então. Munição pra cá. Bom, achei a vaula lá de baixo. Vou conseguir na sala lá de baixo agora. Tá tão fazendo progresso, hein? Balança fora do barco e dentro não? Ah, não balança não. Ô, esse jogo aqui é... Ai, meu Deus, vou evitar. Eu não vou não. Ah, não. Eu não tô, tô zoando. Eu não tô com isso. Como é que salva o jogo? Como é que salva o jogo? Não, não, não. Eu morri. Eu morri e o jogo vai voltar lá na caralha. Meu Deus do céu. Não, se voltar tudo. Se voltar tudo. Eu morri e o jogo vai voltar lá na caralha. Cara, eu não... Eu voltei o jogo velho! Eu voltei o jogo velho! Porra! Volta muito! É, mano! O jogo velho é foda, mano. Pô, vou ter que fazer tudo de... Ai! Vou ter que fazer tudo de novo, velho. Vai te tomar no meu cu, velho. Bom, pelo menos eu não tomei dano agora. Isso eu diria que é algo bom. Calma que vai ter o bicho aqui ainda. Eu não esqueci. Cara, na moral. É muita maldade, velho. Cara, não dá pra acertar tiro, mano. Cara, mirinha jovem, né? Cara, ele tem mais um aqui. Morra. Tá, aqui eu vou pegar minha AK-40 e foda-se, mas antes... Cadê o bicho? Ah, eu vou matar ele antes dele reviver, mano. Eu não sou bobo. Agora ele não vai reviver, né? Ai, ai. Porra. Olha o extintor ali atrás. Pô, posso falar o que eu vou fazer? Vou voltar. Pra pegar a munição de AK que tem ali, mano. Não sou bobo. Caralho. Agora que eu vi esse título da live... Qual que é o título da live? Eu esqueci. É jogo? Eu não tive muita criatividade hoje. Pronto, agora sim, mano. O Genebrae Plus 49 já tá pelo Genebrae Plus 11. Ah, o jogo bugou o FPS de novo. Deixa eu sair e entrar. Daí arruma, aparentemente. Pronto, arrumou. Eu tenho que usar... Mano... Pronto, esse jogo é muito ruim, velho. Tá, aqui vai vir a tropa, né? Então eu já tenho que ficar esperto. Ó, o bicho vai entrar ali, mas eu já vou vir maquinado aqui na maldade. Eu já tô ligado agora. Pô, era um só? Na minha cabeça era dois. Bora. Aqui era pra ter um mano, calma. Nice. Morreu? Morreu. Pronto, agora sim. Cara, foda esse jogo. Tinha dois sim, mano. Tá lá embaixo, né? Dá pra eu pegar a bala se eu quiser, mas eu não quero. Cara, não achei o cartão ainda, mano. Acho que é aqui, né? Nice. Gostaria! Salva essa giromba aí, pelo amor de Deus. Uma nota sobre as válvulas vermelhas. Ah, vamos ler, né? Que é importante. Major, chegou o nosso conhecimento que alguns dos seus homens foram pegos atirando as válvulas vermelhas fora dos tubos de combustível. Isso não vai se levar, só levar a longa, perigosa e cara reparação, mas também as causas. Um jato de gás, hã? De combustão para estourar da válvula quebrada. Dois técnicos já foram gravemente felizes como resultado. Por favor, ordene seus homens pra parar com isso imediatamente. Pô, que bacana. Os caras entravam no barco e ficavam dando tiro nos canos, velho. Passa tempo foda, mano, pra estar num barco, né? Aqui é a válvula vermelha, ó. A baleia. Ai! Meu Deus. Chave da sala de rádio, eu peguei... Você tá vivo, desgraçado! Pô, tomei dano porque eu não vi que o bicho tava vivo. Que vacilo! Tá, peguei a chave da sala de rádio. Agora eu vou ter que voltar lá pro caralho. Ah, vá. Ai, tem kit aqui. Nice. Assusto com o jogo de 2002? Irmão, pelas tuas falas, você deve ser de 2008 e eu me assusto com essa tua cara também. Não fico falando aqui, né, parceiro? Ai! Tô brincando, meu príncipe. É só uma brincadeira sem graça. Ai! Tô brincando, tô brincando, mano. Me exaltei, cara. Você falou mal do meu jogo, eu fiquei triste. Nunca vi tua cara pra eu falar mal. Puta, cabra, minhas balas, hein, mano. Tomou de graça? Não, o pessoal do YouTube. Vocês não, tá? Vocês são foco. Foi esse cara aqui que falou mal do meu jogo, mano. Eu nem falo mal do jogo, né? Só falou que eu me assustei. E eu vou falar mais, hein? Me perdi. Essa porta não aberta. Gente, eu me perdi. Eu acho que eu sei. A portinha ali atrás. Deixa eu só pegar uma munição aqui, ó. Toma. Nice, nice. Acho que é aqui, ó. Yes! Yes! Tá, agora eu preciso me recordar. Esse jogo era Ubisoft? Não, a Ubisoft só publicou ele. Ah, o cara abriu a porta aqui. Tamo bem. Deve dar pra dar uma explorada ali. A porta do código? Eu tenho código, não tenho? Ah, aqui tem que eu tô. Eu tô com a chave e com o código. Então agora eu boto o código na chave e entro. Certo, Nilce? Certo, Leon. Então tá bom. Então tá bom. Se você diz... Não. É que eu vazei. É aqui, ó. Nice. O que ele fala que tá trancado? Claramente ele falou que tá trancado! Porra! Meu Deus, eu tô com um de vida. Jesus. Jesus, eu preciso de cura. Vai voltar tudo o jogo se eu morrer, mano. Eu não vou entrar nessa porta nem fudendo, mano. Tô ouvindo barulho, susto. Cara, esse jogo é muito... Muito tenso. Eu não gostei não, mano. O inimigo fica gritando, querendo comer meu cu, velho. Cadê vida? Eu preciso de vida. Bravo, 7-9-er, você me ouve? Quem eu estou falando? Onde está Lansing? Lansing está morto. Isso é Hansen. Todo mundo está abaixo. Vão vermelho. Então eu acho que nós nos juntamos, Hansen. Mas você não é o único sobrevivor. Tem ainda um muito perigoso homem naquele navio. Col. Dmitri Yusupov. Ele precisa responder algumas perguntas. Onde está esse cara que eu estou procurando? Nós somos o Deck House. Nós temos um satélite rápido para olhar para o clube e pin-pointar. Deve ser legal. Eu estou no caminho. Traduziu esse jogo. Não me mata! Ô, ô! Dropa vira, pai. Nossa, ele dropou um pouquinho, pelo menos. Cara, fala que o jogo vai salvar. O jogo não salva, velho. Meu Deus. Cara, onde é que eu tenho que chegar? Com o VES inferior inundado. Então, mas como que eu vou desinundar o bagulho? Eu desinundei e iri andar a alavanca? Não, né? Ah, eu gostaria assim. Eu vou salvar até em outro slot, porque eu entreguei muito nesse lado. Ó, tiozão. Vem, carequinha. Dá vida, dá vida para o pai. Gente, como é que eu vou no inundado? Será que o cara... O FPS bugou de novo. Calma aí. Eu vou vir aqui para me curar. O FPS continuou bugado. O FPS continuou bugado. Calma, calma, calma. Se Deus quiser que arruma. Arrumou. Então, mas está inundado aqui. Como é que eu vou desinundar? Liga para o cara aí, mano. Tem muito pressão de água. Eu não posso abrir a porta. Se eu der um tiro ali no ar-condicionado... Vai dar choque só. Mas eu vou morrer, eu acho, né? Não vai desinundar ali, vai? Vocês acham? Meu Deus, eu eletrocutei a água inteira. Fudeu. Eu vou... Eu morri. Ah, não. A água só eletrocuta se você chegar perto. Não é só se chegar perto, não. Cara, não é só se chegar perto, mano. Tem o código da sala onde tem a mulher presa. Calma, mas eu estou com o código ainda? Não, sumiu os itens daqui. Aquela sala acho que é outra. Cafunga. Carequinha. Cafunga. Eu já achei que eu ia tomar ainda. Cara, o jogo é muito difícil, cara. Maluco. Um cara aqui? Sabe dizer, se hoje vai ter dota? Irmão, depende do horário que eu terminar esse jogo. Apenas. Calma aí, eu preciso raciocinar. Deixa eu ver se abre a porta daquela mina. Eu acho que não. Eu não me curei, né? Mas... Eu acho que é outro código aqui. É outro código que eu preciso. Como que eu vou entrar na sala inundada, mano? Como que eu vou desinundar a água? Como que eu vou desinundar essa água, mano? Bebendo? Será que eu vou beber a água daqui? Porão do peixe. Não consigo enxergar aqui o que está escrito. Cara, às vezes era no porão do peixe, né? Mano, muito... Ali também está trancada. A baleta morta. Pô, dá para interagir aqui. Calma, onde? Ah, é o corpo aqui. Ah, o bicho me curou. Oh, e essa porta aqui? É uma porta, né? Óbvio. Cara, não sei, gente. Atira no bagulho vermelho, né? Não, só vai explodir o bagulho vermelho. Não vai... Fazer mais nada. E ali é para... Eu preciso tirar a água antes de eu... Eletrocofoda-se o bagulho, tá ligado? Eu preciso remover essa água. Como que eu removo essa água, mano? Cara, um copinho aqui. Eu bebo essa água, tranquilo. Um canudinho... É, com um canudinho. Salva a JTNS, Bré Plus. 28, obrigado, mano. O pior, não dá para eu sair do barco por aqui. Aqui está trancado, aqui é a saída, né? Aqui é onde eu peguei a válvula. Acho que não é nada aqui também. Né? Tem um kit aqui? Ah, mas eu não vou gastar ainda, não. Ai! Que isso, cara? Os bichos não respawnam. Não, não, Alan. Você não pode morrer. Bom, tive que pegar esse bagulho. Não viu a válvula lá embaixo? Ô, meu príncipe Kujapito. Você pode me fazer um favor? Você é menos Kujapito? Que válvula, cara? Não tem válvula, mano. Não tem válvula aqui, cara. Embaixo do extintor? Meu Deus, gente. Meu Deus, me dê forças para os jovens da internet. Eles não entenderam que aquela válvula é para dar tiro para explodir ainda. Eles não entenderam. Mas perdoa essas pessoas, por favor. Amém. Irmão, essa válvula vermelha, parceiro, é para você dar tiro para explodir, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão nessa ainda. É para explodir. Não vai drenar o bagulho. Eu não quero gastar uma bala para explodir a válvula, mano. Só para mostrar para os jovens. Então, não vou gastar. A não ser que... Não, é isso mesmo. É só para explodir. É, gente. Bom, é isso então, né? A gente vai marcando aí. Vamos conversando e... A gente vai marcando aí e depois a gente vê, né? Nossa, o FPS bugou de novo. Como é que é a rumo, velho, essa porra, esse bug de FPS? Bom que o pessoal do YouTube pode pular essa parte. Não, mas eles nunca fariam isso. Eles querem ter a experiência completa, mano. Eles nunca pulariam uma parte da minha live. Meu vídeo. Eu pulo? Mentiroso. É louco. Cara, eu estou 100% perdido, velho. Locked. Cara! Gente! Não é possível. Não tem mapa nesse game? Não. Se tem, eu não sei botar nele, infelizmente. Mano, eu odeio quando o FPS do jogo buga, cara. Parece que o jogo está rodando 10 FPS. Jackson, abre para os 1000 bits. Nunca leu os resubs esse velho? Irmão, eu estou em um navio cargueiro com zumbi, parceiro. Desculpa, velho. Nossa, eu estou correndo risco de vida aqui. Não dá para eu ficar lendo, mano. Obrigado, irmão. Tá. Não, aqui não é. Cara, gente, me perdi. Dá para eu arrancar essa válvula aqui e botar na outra? Eu preciso de um código. Eu preciso de um código. Mano, o único caminho que me resta é voltar tudo. Certo? Voltar tudo. Voltar tudo. Voltar tudo lá para cima. Mano, a gente vai voltar aqui. Não, não, não. Calma. O último progresso que a gente fez foi na sala do rádio, né? Vamos voltar na sala do rádio. Só para dar uma geral aí. Dá uma geralzinha. Aqui foi o nosso último progresso, mano, na gameplay. Aqui é onde eu meti o rádio. Aqui tem um radar insano. Opa! Uma carta sobre os arpões. De acordo com a socialização, aqui tem um manual sobre o funcionamento do arpão. Por favor, note que esse dispositivo ainda está em fase experimental. Deve ser utilizado somente em caso de extrema urgência. Também tenha em mente que a produção dos arpões é complexa e dependiosa e que devem ser utilizados para sua finalidade, e não como munição contra outras criaturas. Os arpões espelem um gás enzimático que atrai os organismos infectados. Quando ele é liberado pelo impacto, ludibri o exocelo, fazendo pensar ser uma grande fonte de proteína nas proximidades. O efeito dura até que o vapor das enzimas dissipe. Até o momento podemos manter o vapor mais de alguns segundos. Ah, nada útil. Mas, ó, eu não tinha visto uma carta, né? O speedrun desse game é muito sem sentido. Cara, e eu estou preso. Calma. A sala é essa? Ah, aqui é a sala do rádio. O que é a sala do rádio? Ali era a outra sala. É, gente, eu não sei o que fazer não, mano. Aqui eu saio, né? Meu FPS bugou. Só um minuto. Raiva quando isso acontece. Então o FPS continua bugado a dois. Maravilha, que ótimo esse jogo. Nossa, jogar de jogo velho, mano. É uma experiência muito ruim. Tem um cara aqui? Gente, eu não sei o que fazer. Alguém sabe? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu literalmente estou perdido aqui há quatro horas, mano. Tiro para o Dota? Que Dota, irmão. Que Dota, velho. É. Eu não sei, cara. Vou ficar devendo? Gente, me ajuda, mano. Eu já fui em todos os lugares do jogo. Eu não sei onde eu vou achar como drenar a água. Eu tenho que encontrar o Zupov no Converse Inferior, inundado. Sim, ele está inundado. Como é que eu desinundo ele? Eu não sei desinundar. Não é possível que eu tenha que dar choque na água mesmo ali, né? Ia ser muito idiota. Eu só tenho que dar choque e ir embora. Não, não, não. Não é choque. Eu só preciso tirar. Ai, 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 ai. A porta está tudo inundada aqui. O que é? Onde o Fear detonado, o gameplay completa. Fala pra mim ai, mano. Se você fosse tirar a água daqui, como você tiraria, mano? Cara, o pior é que deve ser... Não é aqui, é em outra sala, eu imagino. E se eu der vários tiros no barco pra fazer buraco e a água sair? Achei que fosse aqui também, mas não dá pra interagir. Tá pensando que o Red Dead ou o Red Dead 2 acontece isso, mano. Câmera frigorífica 1. Câmera frigorífica 2. É aqui onde eu tenho que ir. Como que eu tiro essa água? Atira na caixa de energia? Não, eu tomo choque, mano. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não vou atirar. Não é aqui. Aqui é pra abrir a... Será que eu tenho que atirar na caixa de energia? Vai dar choque e vai apagar a água? Não, não tem como. Não faz sentido. Não faz sentido. Sentido. Não faz sentido. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Pô, alguém me fala que tem que fazer mesmo? Por favor. Eu tô muito tempo preso já. Eu sei. Onde você pegou a AK-47, lá tem uma porta que vai pro Convés inferior. Caras, eu tô preso porque eu não vi uma porta de novo, velho. Eu vou ficar muito chateado, mano. Eu fiquei preso na porra do jogo porque eu não vi uma porta de novo, velho. Agora, pergunta que não quer calar. Onde que eu peguei a AK-47? Que isso? Cara, pra vir aqui de novo. Mas, pô, como é que eu ia saber que eu ia ter que vir aqui, parça? É outra porra. É outra porra. Meu Deus, meu botão bugou! Para de dar tiro! Por que que eu soltei um spray insano? Jogar jogo velho é sempre uma emoção. Não sai tiro! Usa o arpão baleeiro! Ué, não dá? Meu Deus, meu Deus. David Jones! Bom, teve aqui... Alguma coisa aconteceu, então eu imagino que esteja pra cá mesmo, né? Ah, tô pegando o balo, ó. Falei pra ele passar. Ó, onde eu peguei a AK foi aqui. O que que era pra ter aqui? Não, mas aqui eu voltei tudo, velho. Ah, com o vés inferior. Não, mas aqui é o começo do jogo. Eu tenho que voltar? Meu Deus, monstro. Eu morri afogado pela água. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando que eu tô com um de vida por causa da água. Eu tomei tiro. Nossa, eu quase morri. Vai voltar tudo se eu morrer. Bom, tá tendo um monstro aqui. Bom, tá certo, eu acho, né? Tá tendo tiroteio. É outra porra. Proibido acertar tiro, mano. Irmão, é difícil acertar tiro. A porra do barco balengando no caralho. Bom, pelo menos eu já tô aqui do lado. Tá safe. É, mas eu tô sem vida, né? Não, deixa os caras atletar ali. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, eu vou supor que eu esteja indo... Uma bala. Uma bala. Mano, por que você demora tanto pra atirar, cara? Nossa, agora eu meti a play. Ele tá matando os parceiros, irmão. Esses caras são tudo, menos o meu parceiro. Porra, velho. Porra, velho. Porra, pelos 5 sub... Não. Gente, eu não consigo ler sub. Eu não consigo. Eu sim, mas eu não consigo. Calma, eu vou tentar. Eu juro. Ah, mano, eu tomei dano pra caralho na onda de novo, velho. No mesmo lugar, eu vou morrer de novo. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Da mesma forma. Para de atirar! Por que, cara? O cara dá um sprayzão do nada, mano. Esse maluco. Meu Deus. Meu Deus, o bicho não morreu ainda. Não, não. Tá? Eu morri pra caixa. Eu não... Caralho, não. Isso é brincadeira. Jackson, rap, plus 5 sub de presente. Fox, rap, plus 32. Jackson, rap, plus 1000 bits. Bom, gente. Bom, a gente aqui são 10 e 11. Ser ignorado por um falso next stage me deu dor de cabeça. Revoar. Cara, você me chamou de falso next stage. Gente, regra número 1 da vida. Jogo velho. Não pode jogar no difícil, mano. Porque não é uma experiência boa, mano. É muito lesado na mira. Irmão, você nem entendeu o que o barco tá balançando enquanto eu miro? Acho que não, né? Você acha que é CS? Que você pega assim, dá uma balinha e vai reto? Todo barco não para de balengar, parceiro. Olha essa porra aqui, ó. A bola não sai! Atira, desgraçado! Atira! Porra! Tem um vivo ainda. Cadê ele? Ele morreu? Teoricamente era para ter mais um aqui, não era não, Nilce? É sim, Nilce! Ah, tá, tá. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Eu acho que meu mouse tá com defeito, mano. Sem brincadeira. Não, não é meu mouse não, mano. É o jogo. Jogo velho é assim, mano. Tá, não toma aguada na cara, de preferência, dessa vez. Não se esqueça que vai pular um bicho em você e tem logo água aqui já. Legal, já tô com um de vida. Maravilha, maravilha. Maravilha. Isso, vai dar certo mesmo isso daqui. Ah, que ótimo. Maravilha, maravilha mesmo. Muito bacana, muito legal. Muito bacana mesmo. Ei, 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 filha da puta! Para de balengar minha mira! Yes! Para de balengar mira! Fora de bolengar mira! Fora de bolengar! Yes, yes, yes! Meu Deus, parece que nessa parte do barco balenga mais ainda a mira, velho. Cara, eu quero lutear os bichos, mas eu vou tomar caixada na cara, mano. Eu não vou, eu não vou. Meu Deus, tem mais um aqui. Calma, calma, Nilce. Não, não, não. Meu Deus, eu tô balengando muito. Tá, matei. Errei o... Errei. Mira! Ah, eu matei na cagada! Jesus, onde é que eu tô indo? Cara, fala que eu tô indo pro lado certo, porque não é possível que... Porque um monte de criminoso aqui não é o lado certo. Sim! Sim! Gostaria! Ai, era aqui que eu tinha que vir, porra! Olá! Olá! Fala inglês. Tu não importa agora. O que tá acontecendo aqui, coronel? Um terrível erro. Encontre Ana. Ela tem as respostas. Onde ela está? Tá trancada pra sua proteção. O idiota do capitão Lubeski a escondeu no refrigerador. Aqui, pega isso. É experimental. Foi tratado quimicamente pra distraí-los. Pode salvar sua vida. Meu Deus. A Ana é a mina que tá presa lá na porta, eu imagino eu, Lu. Não. Toma. Toma, porra. Nice. Ah, é o arpão que tava escrito lá. Deixa eu ver aqui. É a senha? É a senha pra caralho. Liberte Ana. Aí, ó. O código pra porta traseira do convés de este bordo. E o código pra porta blindada, Ana. Calma. Porta traseira do este bordo? Qual porta traseira que tá trancada que eu não me recordo do Loi? Ai, calma. É aqui do lado. Tem uma porta aqui vermelhinha, não tem? Meu Deus, tem um bicho aqui. Não. Não. Eu não vi que tinha bostro. Ah, eu já fui morrer. E eu vou continuar morrer. Ah, 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 ah. Meu Deus, que aflição. Porra. Inferno, não saem os tiros, cara. Ó, não é aqui a porta. Calma, esse bagulho se pegar em mim eu morro, né? Ah, não, acho que tá longe, tá longe, tá longe, tá longe. Aqui, ó. Nice. Achamos uma porta. Nossa. Ai, cara, tira, Léon Falso. Oh, oh, oh. Tá louco, porra? O bicho tá vivo. Caralho, parceiro. O que que é isso? Só tem louco aqui. O que que tá escrito aqui? Sala do motor. Ah, é aqui, queridere. O que que eu falei, mano? É aqui, queridere. Deixa quieto. Finalmente tá jogando isso. Tava demorando. Ah, irmão, tem que ter um momento oportuno, né? Agora é um momento oportuno. Eu tenho que estar disposto a sofrer pra jogar esses jogos velhos. Hoje eu tô. É a sala que drena. Era isso que eu ia falar. Opa, kit? Maravilha! Cara, pior que esse jogo é bem bom, mano. Essa vibe. Eu queria mais jogo nessa vibe, assim, mano. Hoje em dia. É que esse jogo é bem curtinho, né? Pra mim, não. Pra mim vai ser longo, mas... Eu entrei por onde que eu não me recordo? Foi por aqui? A coca? Não, entrei por aqui, ó. Bom, então acho que eu tenho que descer a escada aqui, hein? Calma, é uma escada? Ah, é uma escada. Ah, vou precisar de uma SAV. Eu tenho que encontrar uma carta magnética. Cartão magnético. Hum... Hum... Hum, que bicho é esse, velho? Que bicho... Cadê? Cadê o Zé Cuspinho? Tem outro? Tem que usar mais os extintores, né? Cadê o bicho que eu vi na parede? Nossa, vai explodir tudo. Nice, 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 nice. Morreu? Eu não vou gastar bala. Eu vou supor que você tá morto. Nice, morreu agora. Eu acho. Morreu? Morreu? Morreu. Ah, é aqui que drena. Ah, não. Chave da sala de eixo de hélice. Eu suspeito que seja essa sala aqui. Tem outra porta lá na frente, né? Mas enfim. Uma doce. Meu Deus, a mira. Cara, o jogo velho é muito emocionante. Ah, meu Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Next stage, bebê. Meu Deus. O que é isso? Essa sonora é insana Não matem o Next Stage Não matem o Next Stage Tem um kit ali se eu quiser, mas não quero Não matem o Next Meu Deus, dá pra cair da ponte, achei que tinha uma parede em vidro Sim O cara virou o Cristiano Ronaldo Ah, dá pra pisar no bichinho quando ele vira bola Ah, ele caiu lá embaixo Ah não, eu fiz na cabeça do cara na verdade Eu achei que... Ah, ah, ah Oh God, Next Stage Volante da porta do porão de peixe Que? Ah, lembrei. Tá, eu sei onde é o porão de peixe. Não, a gente quebra o sistema eletrônico. Não tem erro, não. Cara, eu acho que eu... Não, eu não preciso daquela vida. Vamos saber que tem uma vida aqui. Qualquer coisa eu volto, tá ligado? Tá, aqui eu saí pela outra porta. Mas calma aí, eu vou voltar ali ainda que tinha uma outra porta, mano. Não tinha uma outra porta? Tinha. Vou só ver o que é essa outra porta, mano. Ó, aqui tem mais uma vida. Acho que eu vou gastar essa vida, hein, mano. Ó, cadê a arma do arpão? Vou testar depois. Ah, me curei. Muniçãozinha. Nice. Maravilha. Balinha, balinha. Munição aqui, eu tô full. Deixa eu ver onde dá isso. Pisa na cabeça dele. Não. Eles morrem direto? Pisa nele! Calma, os bichos não morrem, não? Para de cuspir na minha boca! Meio dano ainda, velho. Que raiva. Meu Deus. É um aqui. É um aqui. Eu quero é que se foda, irmão. Aqui é tiro na cabecinha. Eu não quero ninguém enchendo meu saco. Quero ninguém revivendo essa porra, não, mano. Ah, eu passei um monte de porta. Calma, volta. Mano, onde é que eu vim parar? Acesso à sala do motor. A sala do motor não é onde eu tava? Meu Deus, onde é que eu estou? Ué, eu voltei? Calma, me perdi, mano. Calma, vamos primeiro aqui. Nada para entrar. Punição para arpão. Eu não entendi o que esse arpão faz, mano, sinceramente. Um livro aqui. O que é isso aqui? Ai! Caralho, filha da puta! Diário de Osupov. O cartel começa a ficar impaciente. Os resultados prometidos pelos relatórios iniciais de Kansky atrasaram. Criamos novas instalações. Os laboratórios foram completamente equipados. E os cientistas foram convencidos a participar das pesquisas. Kansky está cada vez menos cooperativo. Tenho a impressão de que está nos escondendo alguma coisa. Mas estou certo de que teria mencionado se houvesse um grande avanço. Não, sem dúvida, é alguma coisa mais pessoal. Quando realizamos os experimentos iniciais com macacos, cães e em seguida baleias, apesar dos perigos e a perda de alguns, perdi. Os mercenários de Anishenko podiam sentir o entusiasmo de Kansky nas animadas discussões que tinha com o Bakarev. Logo, passamos para os humanos. O cartel era, nesse campo, um provedor inesgotável. A primeira contaminação forçada foi a mais difícil para Kansky. Depois disso, ele logo se habituou. Inclusive, às vezes, lhe surpreendi sozinho durante a noite observando os exocelos. De todas as formas, o cartel não tem escrúpulos sobre isso. Os investimentos atingem 10 milhões de dólares. Somente um protótipo de Bakarev custa 150 milhões de dólares. Calma, mil ou milhões? Mil? Então, quando Anishenko me disse que ele descobriu pirateando o laptop de Kansky, eu podia ter matado ele. Também por isso que eu tenho a Ana ao meu lado. Ela é o último, as na minha manga. E quando chegar o momento, eu vou matá-la sem nenhuma hesitação. Eu não tinha lido isso, né? Você me perguntou o que foi convencer o Kansky para trabalhar comigo. O bem-estar de sua querida filha é o aspecto tão deplorável das imagens que lhe mostrei do exocelo. Ainda recordo seu primeiro encontro com a estranha criatura. Estranha com X, mano? Parecia aterrorizado e fascinado ao mesmo tempo. Mas quando introduzimos o exocelo na jaula de um dos Kansky, foi a fascinação... Perdi. Fascinação. O que ver? Havia compreendido de imediato o enorme potencial do exocelo. Mas, com um bom negociador, alegou que não tinha mais recursos intelectuais e físicos para empreender em uma tarefa semelhante. Ele que havia dado tanto a um exército, ao que insistia em chamar soviético. Hã? Mas quando lhe comentei a quantidade de investimentos que meus colegas estavam dispostos a investir, rapidamente o senti menos relutante. Quando lhe disse que a sua querida filha estava a caminho para reunir-se conosco na estrelha do Chacalim, recuperou a energia dos seus 20 anos e aceitou de imediato permanecer na plataforma para dirigir os trabalhos de instalação e pesquisa. É a Ana, filha dele? Como havia esperado, antes de se conversar, ele também deu enorme potencial militar do exocelo. Mas ainda duvidou da possibilidade de controlá-lo. Com a ajuda de Bacarev, ao princípio, quando o cartel em posamentos, confiei muito. Mas rapidamente se revelou uma peça-chave. Sua primeira tarefa foi desenvolver um antídoto. Proteger de suas próprias armas é um instinto, velho. Mas muitas vezes salva muitas vidas. As primeiras versões foram um completo fracasso, mas umas delas teve resultados inesperados. Os bons eram atraídos pela evaporação dos gases. Foi o próprio Bacarev que construiu os primeiros protótipos do arpão de ar comprimido. Naturalmente o efeito sobre as criaturas foi limitado. Somente as que se encontravam em um raio de 20 vezes ao redor da isca eram atraídas. Ah, esse arpão atrai coisa, né? É verdade. E naturalmente o efeito era temporal, mas os resultados foram muito promissores. Vou aproveitar nossa pequena viagem para apresentar... Viagem? Com Jota? A sua última versão ao cartel. Tendo em conta os últimos avanços, a produção desse dispositivo me parece bastante viável. Puta que pariu, cara! Espero que ao contrário da última remessa, os espécies não estejam prontos e em boas condições. Cansky insistiu muito nisso. Quando penso que faz apenas nove meses que ele era reticente a realizar experimentos com humanos... Caráter odiana. Realmente tenho um autêntico temperamento de uma mulher russa. Me vi obrigada a trancar em um dos armazéns do Converse principal. O código para a porta traseira é este bordo do Converse. BP tá tal e o código do armazém da Ana tal, tal. A gente já sabia disso, né? Eu fiquei três anos lendo. Esqueci o que eu tô fazendo aqui. Toma aqui primeiro, que eu quero ver o que tem. Vai ser um bicho daí de dentro, né? Eu já tô... Mano, já sei. Vai explodir alguma coisa. Engraçado. Caraca, quanta vida que tem aqui. Gostei, né, mano? Prod, bréia para os 17, cavalo entronhando, bréia para os 25, mano. Tá, aqui dá para eu sair. Mas calma, deixa eu entrar nessa porta aqui primeiro. Pô, esse barco é muito grande. Trancaram, graças a Deus. Não! Eu destranquei. Ah! Aqui é o lugar que eu acabei de... Meu Deus, que jogo horroroso! Eu é festa 2! Minha arma não para de atirar, pelo amor de Deus! Para de atirar! Para! Minha bala, desgraçado! Ah, mano, velho! Ai, eu odeio jogo velho, velho. Para de atirar, filha da puta! Para de atirar, velho! Ai, mano... Ele não para de atirar! Mano, eu odeio jogo velho! Com toda a minha força, pisa na cabeça desse cara... Mano, é só a caca! Mano... Não, o FPS está limitado a 60, porque acima disso a física do jogo buga. Olha lá, ó. Está 54 porque ele bugou o FPS nessa parte, parece que está 2, tá ligado? Mas está limitado a 60, o FPS. Nossa, está com raia eclética, ele vai tomar choque. Agora a gente tem que meter o ruxas. Meu Deus, se eu morrer o jogo não salvou há muito tempo. Rápido, rápido. Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! Irmão, não, isso daqui foi a maior mancada que eu já vi na minha vida. Meu Deus, voltou muito, Jesus Cristo, Redentor, Senhor da Constantinopla, amada. Puta que pariu! Filhas da puta que fizeram esse jogo! Eu odeio vocês! Mara! Minha cara não para de atirar, velho! Como é que arruma isso, por favor? Mano, minha cara não para de dar tiro, velho! Infinito! Ai! Mano! Oh, mano, eu estou muito triste, velho! Como é que eu vou meter a play agora também? Vamos lá, tropa. Eu quero todo mundo ali. Isso, todo mundo ali. Isso, coisa linda, coisa linda. Isso, isso. Vamos lá, todo mundo, a tropa inteira. Tá. Nice, nice. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá jogando no controle? Não, no mouse. Mas eu não sei se é bug do jogo, essa porra aí. Cara, a minha K, ela só fica atirando, ela trava. E ela fica atirando infinito, mano. Eu gasto todas as minhas balas. Ah, não é, ele caiu ainda lá embaixo. Ah, não voltou tanto assim, na verdade. Agora que eu paro pra pensar. Se for do jogo, no controle tem o mesmo defeito. Então, aqui. Vou voltar a pegar umas balas aqui de novo, né? Caralho, cara. Que ódio, mano. Essa K que fica atirando infinito. Atrapalha muito, velho. Porque eu gasto todas as minhas balas. E eu fico sem bala, né? Daí o bicho vem pra cima de mim. Eu tomo no cu. Bom, tô com vida. Ainda mais que o sistema de save desse jogo é terrível, né? Ah, eu não vou testar no controle. Porque eu não sei se esse jogo tem suporte a... A controle, né? No PC. Deve ter que fazer alguma coisa pra você me lembre. Mas eu não vou fazer, não. Calma, botar o polling rate do mouse pra 125. Arruma. Ah, não. Mas daí tá falando da sensibilidade. Eu não tô falando da sensibilidade. É o meu clique do mouse que parece que é infinito. Será que ajuda também? Meu Deus do céu. Aqui o que acontece? Dá um susto, né? Aqui. Eu lembro desse susto, meu parceiro. Minha memória é boa demais. Aqui não tem mais nenhum item, né? Ah, não voltou tanto não. Achei que tinha voltado mais. Vou entrar aqui. Aqui vai ter o bichinho ali. Cadê? Ué. Eu entrei no mesmo lugar? Cara, se eu entrei no mesmo lugar é impressionante. Se eu entrei no mesmo lugar é impressionante, meu. Cabecinha. Ué. Não era pra ter um bichinho aqui também? Cartuchos de escopeta. Mano, eu vou com a 12 pra aqueles bichos lá. Eu quero que se foda, velho. Ah tá, essa porta aí eu atalho lá, tá. Bom, vamos lá. Até agora. Vem. Um boi. Um boi. Não, não. Pelo amor. David Jones. Ah, eu vou com a 12 na mão, porque aquele bicho que vai me travar na escada, ele vai comer meu cu, velho. Então eu vou com a 12 na mão, que... Nossa, se eu morrer de novo aqui eu vou ficar muito chateado. Eu vou até chorar, mano, eu acho. Vai dar choque. Agora ele vai tomar choque. Tomou. Vambora, vambora. Agora a gente acelera aqui. Já puxa... Já puxa a arma na mão. Esse bicho aí quer te fuder. Desgraçado! Vai lá pra cima, porra! Fizendo a cabeça. Fizendo a cabeça do outro também. Nice. Pronto. Nossa, cara. Para! Para! Cara! Liberar a Ana. Lógico que eu gostaria de salvar, meu príncipe. Eu adoraria salvar. Ana? Ana, quem é você? O que faz aqui? Meu nome é Tom Hansen. Eu sou amigo. Por que eu deveria acreditar em você? Por que eu estou aqui e continuo a viver? Onde está Dimitri? O Sufov está morto. O pastor mereceu isso. O maldito mereceu isso. Não pode me dizer o que está acontecendo aqui? Ele disse que você tem algumas respostas. Ele mentiu, eu não tenho respostas. Então quem as tem? Papai tem. Vamos chamá-lo pelo rádio. Ele saberá o que fazer. Eu acho que você e eu estamos ligados, Hansen. Nós vamos ambos fazer isso. Ou não vamos nos fazer. Eu voto por ambos. Eu não acho que você tenha escolha. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu estou tiltado. Vocês entendem por que eu quero jogar jogo velho no normal? Porque jogo velho é muito imprevenível. Imprescindível. Cara, não dá, cara, para eu ficar sofrendo no difícil com uma K47 que tem vida própria, mano. O que a gente faz agora, princesa? Onde o teu pai está? Aí, ela é filha do Kansky mesmo. E onde nós vai agora? Skoltando até a sala de rádio. E onde que é a sala de rádio? Cara, os bichos aparecem do nada nesse jogo, mano. Vai te tomar no cu, velho. Caralho! Meu Deus, eu não tenho mais munição infinita. Ana? Ah, ela anda além. Eu acho que a sala de rádio eu lembro. Eu lembro. Ela já foi na frente. Ah, mas você é burrida. Porra! O bicho me mata até morto, velho. Ele é muito bom. Calma aí, Ana. Deixa o papalão curar aqui. Dá uma licença. O papalão está... Ah, você já está aqui dentro. Será que minha K... Mano, eu achando de eu matar ela sem querer com a minha K dando tiro infinito. Seu teclado tem algum macro? Não, não tenho, mano. Meu teclado não tem nem tecla de macro, mano. Eu odeio essas teclas de macro. Calma, é aqui a sala de rádio, né? Eu adoraria a sala. Valeu. Gente, eu esqueci de ler a legenda, né? Pela de Sakhalin, consegue me ouvir? Ana, é você. Kabel, o que está acontecendo? Onde está meu pai? Quinto muito. Ele está desaparecido. E esse lugar... Não volte, Ana. É muito perigoso. Estou voltando e trazendo ajuda. Então tentarei aguentar até você chegar. Adeus. Não podemos virar o barco. O outro automático está bloqueado. Então destrave-o. Pois é, eu vou procurar o Lubensky. Fica aqui. Tranque as portas. E ponha isso. O que é? É um rádio. Estaremos em contato. Com o estado. Apenas limpe o primeiro. A gente tem sal. Nota! Tá muito ruim esse negócio. pôr de velho da porra. Com o código de ano, eu serei capaz de abrir a outra porta para o convés traseiro. O que é isso? Que porra é convés traseiro? Por que o pessoal que fez barco inventou essas porra convés bombordo, este bordo, filhas da puta? Fala direito, inferno! Que porra é convés traseiro? Desgraça! Tem alguém aqui? Não, não fica infinita. Não fica... Não enxergo. Não enxergo. Tá, agora! Eu serei capaz de abrir a outra porta? Qual a outra porta para o convés traseiro? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima, já que eu já estou aqui do lado. Né? Tá, e quem sabe? Só me abrir a Plus E7, vai que é aqui, né? Tem alguma porta aqui? Eu não me lembro. Eu lembro que tem bala aqui. Ah, tem uma porta aqui, mas eu acho que não é de senha. Aqui. É. Vamos ver, né? Seu traseiro fica onde? Ué, no bombordo. Cara, é uma senha. É uma... Calma. Tinha outra chave vermelha na frente da chave vermelha que eu abri a primeira porta vermelha da chave? Porque se tinha, talvez eu saiba onde é. Eu acho que eu sei onde é. Eu acho que eu sei onde é. Muitos vão falar capa, mas poucos falarão poggers. Mas eu sei onde é. Confia no Palan. Meu Deus. O barco estava escorregando, ainda bem. Toda uma física aplicada esse jogo, mano. Pô, eu não fiquei tonto jogando esse jogo, hein? O Alan mais novo era muito cu de burro mesmo. Não estou tonto, igual ficava antes. Nossa, eu lembro que quando eu joguei esse jogo a primeira vez, eu quase vomitei, velho. Focura, né? Não! 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 Não é algum bicho aqui? Nice, nice, nice. Tem um baludo. Vai cair o barco. Não! Ai, minha vida! Caralho, minha perna! Ai! Não! Não, não, não! Suba, suba, Nilson. Eu quero usar AK, mas eu estou traumatizado, mano. Meu Deus, quanto sangue. Ow! Ow! Queimou a luz, hein, Flynn? Esse barulho é barulho de música. De morte, quer dizer. De zumbi. Por que eu escalar aqui? Gente, tela o pai, como eu sei onde é. A todos que disseram capa, vocês vão conhecer o meu poggers. Meu Deus, eu acho que eu errei. Calma, não errei, não. Ai, não dá pra subir aqui? É aqui na esquerdinha, mano, eu acho. Aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Poggers! Fala dele! Cadê os haters? Nesse momento, não existem mais. Ah, eu estou trabalhando no Untappers aqui. Vou explodir essa porra. Toma. Toma você também. Caiu lá embaixo. Foda-se. Vou matar esse... Mano, mentira que você me deu dano ainda, seu cu. Uma nota sobre a estação de bombeamento. Vamos ver a nota. Atenção, equipe de manutenção. Trabalho de manutenção no sistema de bombeamento programado para 14 de dezembro e foi adiado para 18 de dezembro, devido a trás na obtenção de filtros de substituição. Uma vez que o risco de inundação é maior, é considerável guardar qualquer tipo de munição ou armas em salas cujas portas podem ser bloqueadas por pressão. Fala, Flin. O que você quer? Quer sair? Vou tirar os amarelinhos daqui que eu não aguento mais. Eu já li tudo isso. Flin, o que você está se esfregando em mim? Aí, bombeei! Aê! Nice! Maravilha, maravilha! Ah, aqui, acho que eu vou sair lá já, talvez? Nada a ver? Eu acho, hein? Aí, já saiu... Ué, calma, onde é que eu estou? Meu Deus! Não vi esse bicho. Tem mais? Cara, o mapa desse jogo é muito... Meu Deus, eu estou com um de vida, Jesus. Calma, 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 calma. Pensa, next stage. Pensa aí. Já sei onde eu estou. Já sei onde eu tenho que ir. Esse aqui não me dá dano, não, né? Ele vai ter que dar uma super volta. Oh, calma aí! Volta lá! Eu vou pegar aquele kitzão do ladinho. Você acha que eu esqueci? Não, esqueci, lembrei. Lápide, Brá, plus 44. Lan... Antanon, Brá, plus 3. Obrigado, mano. Aqui, ó. Pegar esse kit aqui para já ficar no grau, né? Também. Aqui, ó. Toma! Maravilha. Pô, Flink, você quer sair? Acho que o Flink quer sair, gente. Deixa eu tirar ele daqui enquanto eu recupero minha estamina. Ó, timing perfeito de recuperar a estamina. Cara, como esse jogo é bom. PQP. É, mó legal. Ai, eu tomei. Eu quase tomei uma chupada. O jogo é bem bom, mano. Tá, calma. Eu preciso lembrar. Tá, lembrei. Acho que é pra cá mesmo. Daí eu chego ali e daí eu vou ajudar. Agora que você tem que reconhecer o barco, né? Eu acho que é pra cá, mano. Eu acho que... Meu Deus, vai estourar a porta. Ué. Ué. Ah, calma. Acho que eu consigo sair por aqui agora. Porque tá sem água, né? Ah, não consigo, não. Ah, é aqui mesmo. Deixa eu ver onde eu tô. Ah, por que que me mostrou isso? Ah, já entendi o motivo. Não! Ela voltou! Oh, ah, mano. Que spray é esse? Porra, não se mexe enquanto atira. Será que é esse o segredo, mano? Ué, mas e daí? Vim aqui fazer o que, então? Ah, é. A gente tinha que achar o capitão na câmera. Calma, ele tá vivo! Achei uma chave. Chave do alojamento... Ah, alojamento do capitão. Página sobre mutações. Tá. Bora sim. Caralho, irmão. Tem que malhar. Pra conseguir virar o mouse rápido. Deve ter um botão que você vira automático pra trás, né? Cara, acabei descobrindo que dá pra agachar no jogo. Por que que eu agachar nesse jogo, eu não sei. Deve ter um botão que você vira pra trás, mas eu não sei qual que é, porque eu não consigo ver os controles desse jogo. Caralho, irmão. Jogo é de Play 1, Play 2. Não! Next stage! Ai, caralho, tomei dano, hein? Nossa, tomei um dano que eu não podia. Ah, ele achei vida, pelo menos. Uma carta de Usupov sobre o Antidote. Eu preciso ler essas cartas. Ah, bom, aqui eu já vi tudo, né? Agora a gente tem que ir pro alojamento do capitão. Alojamento do capitão, a gente sobe aqui, ó. Bom, bordo este bordo catordo. Daí a gente sobe ali, pega uma vida, salva o jogo. Nice. Ô, Malbrea Plus 20, obrigado, viu? 20 pra você, next stagezinho. Não, eu sou next stagezão, bebê. Não vem me chamar de next stagezinho ou não. Nice. Mãozinha. Não tem nada, dá só pro bicho me assustar. Deixa eu me curar. Agora aqui, alojamento do capitão. A gente pega a esquerdinha completa. Chegou, né? Porra. Meu Deus. Ah, o que a gente faz agora? A gente volta... Não, não preciso me curar, né? Não preciso me curar. Está inocentado. Cura. Ó, que bonito o alojamento do capitão, mano. O que se le das cartão? Ana, eu tenho o código para deslocar o autopilote. Vá em frente. 3, 10, 5, L. L? Está funcionando. Estou colocando as coordenadas para a plataforma de deslizamento agora. Ok.